Trazendo os detalhes sobre a morte da rainha Elizabeth II, não é mesmo, Sabrina? É isso mesmo, é uma notícia que abala todo mundo, né? O mundo inteiro está comovido com a despedida da rainha Elizabeth II. A gente tem imagens, inclusive, ao vivo, tem imagens ao vivo, lá do Palácio de Puckham, na Inglaterra, nossa cobertura com a Record TV, dá uma olhada aqui, ó. Veja aqui, Sabrina, a quantidade de britânicos, turistas, que nesse momento se aglomeram em frente ao Palácio, para uma última despedida, o anúncio oficial já foi feito pela família britânica através das redes sociais, mas nesse momento eles aguardam um pronunciamento da equipe de comunicação, também da família britânica, que deve ser feito em frente ao Palácio de Puckham, não é mesmo, amigo? Então a gente está acompanhando. Tem a coleção direto com São Paulo, a gente pode ouvir um minutinho, tem a nossa correspondente, vamos ouvir, vamos ouvir. No processo de independência de vários países, alguns entenderam que não era necessária uma ruptura completa e até valia a pena manter este laço de tradição, justamente por causa da estabilidade que monarquias representam. Hoje eu estava escrevendo um artigo a respeito disso e eu me recordo de uma frase de Churchill dizendo que, de todas as formas que você pode pensar para estabelecer um sistema político em que você tenha maior valorização da tradição e da continuidade, não havia dúvida de que a monarquia constitucional era a melhor de todas elas. Isso o Churchill disse quando anunciou a morte do rei George, o pai da rei Elizabeth, e quando anunciou que a partir daquele momento iniciava-se uma nova era elizabetana. A segunda rainha Elizabeth da história britânica que também teve, a primeira, um impacto enorme sobretudo aquilo que aconteceu no Reino Unido. Então, o que nós vemos é que estes países optaram por não cumprir totalmente o laço e aí a presença da chefia de Estado é exercida ali através do governador geral. Então, você tem países como Nova Zelândia que optaram por um parlamentarismo, uma monarquia constitucional, Austrália, o Canadá, que é um dos casos mais pituriscos que a gente observa porque o Canadá sempre quis ser também uma negação daquilo que os Estados Unidos são. Então, você tem ali várias ilhas e também no Caribe que optaram por manter a chefia do Estado justamente porque isso está a maior estabilidade e impede que você tenha aí situações de... situações difíceis de transição de poder. Então, a monarquia serve para manter essa estabilidade. Muito bem, nós estamos conversando com... Vamos voltar aqui para Brasília agora, então, né, Sabino? Vamos voltar aqui para Brasília. A gente continuou com imagens ao vivo, imagens também recuperadas da rainha Elizabeth, que ela teve uma última aparição pública na última terça-feira, né, Clóvis? Vou demonstrar aqui a imagem... A posse da primeira-ministra. Isso, cadê a imagem? A gente vai mostrar para vocês a posse da primeira-ministra, olha aí, britânica, da Liz Truss. Olha aqui, eu dou uma olhada. Ela já é muito debilitada, né, Sabino? É, uma das últimas aparições mesmo da rainha Elizabeth II. Ela que, inclusive, viu, Cadeng, na nossa independência, ontem a gente comemorou, né, o 7 de setembro, ela mandou uma mensagem, né, desejando, parabenizando, toda a nação brasileira também pelo bicentenário da independência. Ela que é uma figura marcante, uma grande líder mundial, obviamente. Inclusive, quem tem mais detalhes aí, olha aí, ó. Na última terça-feira, quando, então, tomou posse a primeira-ministra britânica, a Liz Truss. Mas quem tem mais informações agora, perdão, ao vivo, é a Kelly Almeida, direto da nossa redação multiplataforma, o r7.com, né, Kelly? Seja bem-vinda novamente, porque agora várias pessoas, britânicos, turistas, se aglomeram em frente ao Palácio de Buckingham para aquele último adeus, uma notícia que vinha sendo já ventilada desde cedo, o estado de saúde da rainha e foi confirmado há pouco, então, né, amiga? É isso, Cadengue. A morte foi confirmada por volta das duas e meia da tarde, no horário aqui de Brasília, pela família real ali, pelas redes sociais. E aí, eles falaram que ela morreu hoje, fez uma passagem aí tranquila, então, desde cedo, né, como a gente está falando, a família real tem chamado familiares para todo mundo para estarem ali no Palácio, na Escócia, que era onde a rainha estava passando férias desde julho, Cadengue. E é isso. E Kelly, um segundinho, Kelly, minha amiga Kelly Almeida, nesse momento, o pronunciamento ao vivo do Palácio de Buckingham, a gente vai para São Paulo. O pronunciamento ao vivo do Palácio de Buckingham, é um grande choque para a nação e para o mundo. A Queen Elizabeth II foi a roca na qual a Britação moderna foi construída. O nosso país cresceu e floresceu sob o seu reino. A Britação é o grande país que hoje é por causa dela. Ela ascendeu o trono apenas após a Segunda Guerra Mundial. A família real britânica daqueles... Daqui a pouco a gente vai traduzir para vocês, explicar direitinho, mas alguns termos aí, eles contando e enaltecendo, falando que hoje a Grã-Bretanha ela é o que é por conta da Rainha Elizabeth II. Vamos ouvir mais, vamos ouvir mais. A segunda coisa, a Queen Elizabeth II nos ajudou com a estabilidade e a força que precisamos. Ela foi o próprio espírito da Grã-Bretanha e esse espírito vai adorá-la. Ela foi o nosso mais longo reino-mônaco. É uma atividade extraordinária ter presidido com tanta dignidade e graça por 70 anos. Sua vida de serviço se torna além de muitas das nossas lembranças vivas. Eles falando sobre uma pessoa espirituosa, uma pessoa que durante 70 anos se tornou o mesmo símbolo do Reino Unido lembrando que está um pronunciamento feito agora ao vivo lá no Palácio de Buckingham falando sobre os 70 anos da monarquia do comando da Rainha Elizabeth II enaltecendo como eu disse o que ela foi para o povo do Reino Unido. Vamos ouvir um pouquinho mais vamos ouvir um pouquinho mais ao vivo. Ela foi até a Escócia para se encontrar com a Rainha depois que ela assumiu o lugar de Boris Johnson. Liz Truss, a primeira ministra do Reino Unido falando neste momento. Temos que celebrar o grande serviço prestado pela Rainha durante 70 anos ao Reino Unido. Vamos ouvir um pouquinho mais. Ela trouxe uma nova monarquia ela trouxe um novo jeito de comandar o Reino Unido mostrando o quanto ela foi diferenciada no comando uma grande líder mundial e como a gente mostrou há poucos instantes a foto da Liz Truss essa é a primeira ministra que foi empossada na última terça-feira a última aparição ao vivo da Rainha inclusive foi na posse da primeira ministra Liz Truss vamos conversar um pouquinho enquanto a gente está acompanhando o pronunciamento da primeira ministra trazer aqui novamente desculpa até te interromper viu que ele é o Meire está trazendo aqui claro esse pronunciamento ao vivo ao Palácio de Birkin e claro a gente notou né Sabrina enaltecendo enaltecendo muito uma nova uma rainha que trouxe um novo tipo de comando ao povo do Reino Unido né Kelly é isso Kadeng não tem problema interromper a programação né cobertura especial essa morte que foi confirmada há pouco a Liz Truss que está falando ela teve praticamente a última foto pública da Rainha Elizabeth foi com a Liz Truss que ela foi aí nomeada primeira ministra do Reino Unido na terça-feira e a gente Kadeng aqui no Brasil a gente falou até aqui ontem no Balanço Geral que a rainha um dos últimos atos ali públicos né notícias mensagens públicas foi inclusive para o Brasil ontem a rainha mandou uma mensagem em comemoração ao dia da independência a gente falou aqui mas vale repetir uma homenagem que vai ficar ao Brasil e na mensagem da rainha de ontem Kadeng ela disse assim em meio a celebração da importante ocasião dos 200 anos da independência gostaria de parabenizar vossa excelência né o presidente no caso e enviar minhas felicitações ao povo da República Federativa do Brasil nessa mensagem que a rainha mandou ao Brasil Kadeng ela também lembrou da visita a única visita que ela fez para o país aqui para o Brasil que foi em 1968 e aí na mensagem ela ainda falou assim que lembra com carinho da visita ao país e que continuemos trabalhando com esperança e determinação para superar os desafios globais juntos uma mensagem de união de política de união que a rainha mandou para o Brasil ontem e a gente lembra que ela veio aqui Kadeng em 1968 ela veio com o marido que era o príncipe Filipes e eles passaram por Recife Salvador Brasília eles vieram aqui em Brasília ela visitou embaixadas visitou a torre aqui em Brasília passou também por São Paulo e pelo Rio de Janeiro e Kadeng uma curiosidade que ela chegou a assistir aqui no Brasil lá no Maracanã no Rio de Janeiro um jogo de futebol e quem participava ali do jogo era o Pelé e os dois foram apresentados ali um para o outro a rainha Elizabeth o rei do futebol brasileiro então ela participou ela veio ao Brasil em 1968 como você falou Kadeng ela tinha ali um carisma muito grande Londres o Reino Unido inteiro muito comovido a população desde cedo já indo lá para o Palácio de Buckham apesar da família estar agora na Escócia que é onde ela estava a rainha estava afastada das aparições públicas em razão da saúde já com 96 anos então já já estava bem debilitada e aí hoje quando os médicos falaram que a situação dela era um pouco preocupante começaram a chamar a família já ficou uma movimentação uma mobilização muito grande e aí a informação da morte foi confirmada às duas e meia né no horário de Brasília pelas redes sociais e Kadeng quem vai assumir também agora o trono quem vai assumir o lugar é o Charles que é o filho mais velho o primeiro filho aí da rainha ele vai assumir o posto que é o posto mais alto da família real britânica e ele ele ocupa esse cargo está lá no palácio onde a rainha morreu eles devem ficar lá até o fim do dia e a previsão é que a família vá para Londres já amanhã então vai ter toda essa em toda essa comoção a gente segue acompanhando todas as informações todo tem uma cobertura especial que a gente está fazendo no jornalismo da Record TV e também no R7 a gente tem um monte de foto Kadeng de quando ela visitou o Brasil você sabe Kadeng e uma outra curiosidade lá em São Paulo ela chegou a participar da inauguração do MASP que é o Museu de Arte de São Paulo é um museu bem tradicional fica na Avenida Paulista é um museu bem bonito ela chegou a participar então ela participou de momentos importantes quando ela veio no Brasil o Brasil estava em uma ditadura ficou aqui por um tempo passou por seis cidades e a gente vai continuar acompanhando cobertura especial lá no R7.com com muitas fotos muitos vídeos e repercussão política também vários políticos já estão se manifestando o presidente do congresso o senador Rodrigo Pacheco já lamentou a morte então vai ter uma repercussão a gente acompanha pede todo mundo para acompanhar junto com a gente lá no R7.com e também aqui na programação da Record TV tá bom tá ok obrigado a gente vai acompanhar ao longo da programação na Record TV também no R7.com e Sabrina ela que foi uma rainha que revolucionou inclusive a questão mesmo de conceder honras a pessoas famosas exatamente não tinha isso ela nomeou vários artistas esportistas não tem isso? exatamente a rainha fazia isso ela dava títulos para essas pessoas essas personalidades que marcaram fizeram feitos importantes principalmente no Reino Unido um desses artistas que foi condecorado foi o Paul McCartney em 1997 a rainha Elizabeth II deu o título de cavaleiro do império britânico para o ex-Beatles Paul McCartney a partir do título o músico passou a ser chamado de Sir Paul você sabe que vai ter também uma repercussão muito grande no mundo artístico a gente vai acompanhar isso amanhã a gente vai repercutir muito aqui na Hora da Venenosa Elton John tem uma lista eu estava vendo aqui tem uma lista outro artista que foi condecorado em 1998 o Elton John também passou a ser chamado de Sir ele recebeu o título de cavaleiro pelas mãos da rainha antes disso o astro já havia se tornado membro da ordem do império britânico participando de inúmeros eventos da realeza olha David Beckham ele também recebeu uma condecoração ele fez parte da lista de reconhecidos pela rainha em 2003 o atleta foi condecorado devido ao destaque dele no futebol tem a lista tem o Hamilton da Fórmula 1 tem a Angelina Jolie também a atriz da Angelina Jolie e isso era muito criticado porque apesar dela manter as tradições a rainha Elizabeth II sempre foi aberta a novidades teve todo aquele momento entre ela e a Nora a princesa Dye Lady Dye sim mais atual depois do casamento também do Harry Meghan Mark o neto dela várias polêmicas várias crises que ela enfrentou nesse reinado que ela precisou contornar e passar essa firmeza para que o reinado permanecesse inclusive estava acompanhando aqui tem informações da R7.com que seguindo o protocolo já estabelecido já há alguns anos o velório o velório e o sepultamento da rainha só acontece daqui a 10 dias isso exatamente então apenas no dia 18 a partir de agora desse pronunciamento é que em 10 dias deve acontecer serão vários dias com o cerimônio todo um protocolo a ser seguido vamos voltar com imagem tem imagem ao vivo será lá de Londres agora para a gente acompanhar o balanço mostrando então esse é o palácio na escola escócia perdão residência de verão da família real castelo de Balmer castelo de Balmer ela passa férias a gente está com imagens ao vivo de lá mostrando também a situação nesse momento todo mundo esperando claro a saída da família real que está toda reunida a família já está por lá filhos da rainha Elizabeth II já estão por lá acompanhando esse momento agora o velório a partir de agora começa o velório real e o príncipe Charles que já é considerado rei nesse momento automaticamente não há um não há um hiato não há um tempo não ele já é o rei da Inglaterra ele deve se pronunciar deve fazer um pronunciamento a qualquer momento sobre a morte da mãe a rainha Elizabeth II e ao mesmo tempo aqui são imagens da Escócia em frente ao palácio de Buck em Londres muitas pessoas lá movimentação muito grande viu Cadeng desde o momento em que foi noticiado o estado de saúde preocupante da rainha Elizabeth II muitos súditos súditos da rainha e também turistas que estavam por lá já foram ali à frente do palácio de Buckingham para receber alguma informação para saber o que estava acontecendo mas agora foi confirmada oficialmente a morte da rainha Elizabeth II e no palácio de Buckingham as bandeiras já estão a meio mastro já por conta da morte da monarca que durante 70 anos liderou o povo do Reino Unido uma cobertura completa você confere ao longo da programação no Jornal da Record no Cidade Alerta com certeza um dia marcante na história o dia em que a rainha Elizabeth II morre após 96 anos a gente segue acompanhando God Save the King God Save the King God Save the King